Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo eu vou te mostrar aqui um jogo que é insanamente incrível, que custa baratinho. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre. Galera, quer assistir de graça todo o catálogo do Prime Video? Tudo isso aqui, quer resgatar de graça pra ser pra sempre seu todos esses jogos aqui? É só clicar no link aqui na descrição e resgatar seu teste grátis de 30 dias do Amazon Prime. E você pode também resgatar seu teste grátis de 3 meses do Amazon Music. É só clicar no link aí na descrição e clicar aqui em Experimente Agora. Fazendo isso, além de ter tudo de graça, você ainda vai ajudar o canal. E nesse vídeo eu quero te apresentar o jogo Dungeon of the Endless, que não está em promoção nesse momento na Summer Sale, mas custa aí em seu preço cheio só R$ 23,99. Eu já tenho aqui 17 horas e meia de tempo jogado e eu vou mostrar pra vocês o porquê desse jogo ser tão viciante e incrível. A história é básica, a nossa nave sofre um ataque aqui no espaço e a gente cai em um planeta da qual a gente vai ter que escapar. E aqui a gente vai ter que escolher dois heróis e se atente muito ao tipo de classe que é o seu herói. Esse aqui, por exemplo, é um engenheiro. Esse aqui é um pyromancer. E assim por diante, tem diversos personagens e muitos destraváveis. Eu vou vir aqui com um engenheiro, com essa caçadora, porque ela tem muita velocidade. Eu acho importante você pegar um personagem com alta velocidade e vocês vão entender porquê. Vamos dar o start aqui. E aí a gente cai no planeta e o jogo começa. E aqui é o seguinte, estão vendo esses três recursos aqui? Engrenagem, ciência e comida. A comida serve pra upar nosso personagem e pra curá-lo. A ciência serve para adquirir novas construções, o que vai ser muito importante. E a engrenagem serve pra gente construir construções. Cada vez que a gente abrir uma porta, é um turno novo. Vou pedir aqui pro meu personagem já abrir essa porta. E a gente já abriu a próxima sala. E notem que tá tudo escuro. Estão vendo esses dois quadradinhos aqui? É nossa energia. A gente pode gastar um quadradinho pra iluminar a sala. Quando a sala está iluminada, os inimigos não respawnam daqui. Eles só respawnam das salas escuras. E eles podem respawnar toda vez que passa de turno. Ou seja, toda vez que eu abro uma porta. E aqui é o seguinte, eu tenho que proteger os meus personagens. Se eles morrerem é permadeth. Acabou o jogo, tá? Game over total. Não tem continue. E se eles chegarem nesse núcleo amarelo e destruir o núcleo, também é permadeth. Já era. Acabou o jogo, você começa do zero. Então aqui eu vou trazer minha outra personagem pra sala. E vou fazer uma construção, gastando minhas engrenagens. Vou clicar aqui. E eu posso construir a ciência pra quando eu abrir uma porta e passar de turno, eu ganhar mais ciência aqui em cima, um azulzinho. Do mesmo jeito, eu posso construir a indústria, que vai gerar mais engrenagem. Ou o verdinho aqui, que vai me gerar mais comida. De início, eu vou construir aqui o de comida pra eu upar o meu personagem. E o que sobrou, eu vou construir aqui essa torre, que vai atacar os inimigos que entrarem na sala. Muito importante. Acabou minhas engrenagens, vamos seguir. Vou abrir a próxima porta. E nada de inimigos aqui, tudo bem. Achei esse item aqui que me deu mais 10 de comida. E eu já posso upar um dos meus personagens. Como eu vou andar com a minha menina da espada aqui, eu vou upar ela. É só clicar aqui. E eu gasto 30 de comida pra upar. Que vai aumentar meu HP, minha defesa, minha velocidade, dano por segundo, ataque. Depois que eu upo ela pra alguns níveis aqui acima, eu vou ganhando mais skills, mais habilidades. Isso é bem importante. A habilidade passiva dela, por exemplo, ela ganha 10% a mais de defesa quando ela tá acompanhada na sala com outro personagem. E a ativa, ela ganha mais 20 de velocidade. Ou seja, ela é bem rápida, vai ser bem útil, vocês vão entender porquê. Eu vou iluminar essa sala e vou abrir a próxima aqui. Ah é, deixa eu fazer o upgrade que eu esqueci. Nada de inimigos aqui e eu ganhei mais um pontinho de energia. Então, essa sala, ó, vou abrir aqui o mapa. Essa sala já está iluminada automaticamente, sem eu precisar ter gastado o meu. Que é muito bom. Então, como aqui é um local fechado e bem protegido, porque os inimigos podem destruir minhas construções. Eu vou construir... Não, não vou porque eu não tenho 25 de engrenagem. Ok. Então, fica pra depois. Vamos continuar aqui pra cima. Aqui. Vou abrir a porta e o próximo turno começa. E nada de inimigos ainda, tô com sorte. Ganhei aqui mais 6 de engrenagens. Falta pouquinho. Mais uma porta que eu abri, já posso construir outra. Já posso construir outro módulo. Então, vamos abrir aqui mais uma porta. E agora tem inimigos. Eu vou voltar e vou enfrentar eles junto com o meu engenheiro. Além de ter a torrinha aqui que vai me ajudar a bater nesses caras. E olha só. Bem... É, tô perdendo bastante vida. Se eu não ficar esperto, o personagem morre. Eu perdi bastante vida com ela. Foi bem perigoso isso daqui. Bom, agora eu já tenho aqui grana pro módulo. Então, eu vou construir mais um módulo. E dessa vez eu construí ciência. Pronto. Que eu vou ganhar mais ciência pra quando eu achar aqui um cristal, eu conseguir comprar mais construções. Ou evoluir as minhas. É tudo muito importante. Vou iluminar essa sala. É importante eu não deixar salas aqui atrás apagadas. Porque eles podem respawnar daqui e me cercar. Vou abrir a próxima porta. E tá livre de inimigos. Tranquilo. Vou abrir a próxima porta. E agora corre. Tem muito inimigo. Corre. Corre. E eu já vou construir aqui mais uma defesa. Pra eu derrotar esses caras mais tranquilamente. Vou esperar. Eles vão vir direto pra cá. Não. Outra aqui vem batendo no meu núcleo. Que droga. Vai lá. Vai lá. Deu certo. Deu certo. Tá vendo como é importante construir essas torretas aqui? Bom. Tá dando tudo certo. E aqui é o seguinte, galera. Além de eu ter que descobrir que novas salas que vão upar. Tanto os meus recursos e etc. Eu posso até achar personagens novos aqui. Afinal, eu posso carregar quatro personagens. Eu ainda preciso achar a saída. Pra eu pegar o cristal. Vocês vão ver quando eu achar a saída. Vocês vão ver. Bom. Eu ainda não tenho engrenagens pra construir mais módulos aqui. Então, eu vou só seguir. Eu já vou dar um level up no meu engenheiro. Porque ele vai ganhar uma habilidade aqui embaixo. E agora ele pode reparar módulos danificados. Ou seja. Eu vou pegar ele aqui. E vou reparar esse aqui. E o inimigo acabou batendo. Ótimo. Vou trazer ele de volta. E vamos continuar explorando. Vou acender aqui. E vou abrir mais essa porta. Ok. Tem inimigo. O inimigo spawnou aqui da sala escura. Mais uma vez. Vou usar a estratégia de juntar forças pra derrotar os inimigos. Vou deixar meus dois personagens aqui. E eu vou torcer pra eles virem pra minha direção. E não pro meu módulo. Eu não quero que eles destroem o meu módulo. Senão é muito dinheiro jogado fora. Tá. Um foi pra lá. Eu vou ter que defender. Tranquilo. Você luta com esse. O engenheiro vai dar contra do outro ali. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Ok. Agora eu tenho dinheiro pra construir aqui. Ó. Vou construir aqui mais um módulo. Dessa vez eu vou construir um módulo de... Quer saber? Eu vou fazer mais um de comida. É isso aqui. Vou fazer mais um de comida. Vou trazer dessa vez o meu engenheiro pra cá. Tá. Eu não quero que eles destruam esse módulo aqui. Eu vou continuar explorando. Isso aqui é meio perigoso. Porque eu não tenho nenhuma defesa. Nenhuma defesa. Se aparecer inimigos fortes vai ser difícil eu defender isso daqui. Mas eu vou continuar. Vou abrir essa porta daqui. Já vou correr pra trás. Não sei se aí spawnou inimigos. Aparentemente não. Tá seguro. Ok. Vamos continuar explorando. Vou iluminar aqui. Infelizmente eu não posso iluminar aqui. Eu tenho que iluminar em sequência. Ou seja. Pra iluminar essa sala. Eu teria que iluminar essa aqui primeiro. E aqui. Eu achei um cristal. Onde eu posso comprar. Olha só esse upgrade aqui. Que maravilhoso. O Food Replicator. Módulo de comida. Que vai me gerar mais comida ainda. Ao invés de eu construir. Esse módulo aqui. Já vai direto pro 2. Que vai me gerar mais comida. Então é importante eu fazer esse upgrade aqui. Pra mim os upgrades mais importantes. São esses módulos aqui. Nível 2. Nível 3. E assim por diante. Mas porém. Eu ainda não tenho ciência suficiente. Então eu vou abrir mais uma porta. Achei a saída. Achei a saída. Não tem inimigos. E poxa. Faltou um. Faltou um. Pra eu fazer o upgrade. Ok. Vou abrir mais uma porta. E era a última porta. Opa. Tem muito inimigo. Corre. Corre. Nossa. Tem muito inimigo. Agora eu tô muito ferrado. Cara. Eu vou ter que abandonar. Vem, Giro. Vem você pra cá também. Vou ter que abandonar aqui. Esse. Esse módulo aqui. Eles vão destruir. Não tem problema. Vou ter que juntar forças. Derrotar eles aqui. Nossa. Tem muito inimigo. Esse aqui tá muito perigoso. Deixa eu ver se eu consigo construir mais defesa. Eu vou perder agora. Eu vou perder o jogo agora. Arrebentaram com tudo. Mas ok. Ah. Meu personagem morreu. Cara. Eu perdi meu personagem. Isso é muito triste. Eu nem vi ela morrendo. Ela é muito frágil. Mas ok. Vamos continuar. Agora é o seguinte. Como eu achei a saída. Eu preciso vir aqui. Pegar o núcleo amarelo. E carregar o núcleo até a saída. Eu acho que não vai dar não. Porque olha só. Os inimigos vão respawnar exatamente daqui. De onde tá escuro. Então eu acho que isso aqui é game over. Eu acho que isso aqui é game over. Vou tentar pegar. O problema é que quando o personagem pega o núcleo. Ele fica lento e sem defesa. Vou pegar aqui. E vou mandar ele ir pra saída. Mas vai ser praticamente impossível. Eu acho que eu vou ser morto antes de chegar na saída. E ele vai indo. Por isso que eu disse que é importante a gente trazer um personagem rápido. Porque ele carrega o núcleo mais rápido. E olha aí. Eu acho que eu não sobrevivo não. É. Eu acho. Que isso daqui é game over. Vou tentar me curar. Mas não vai dar gente. Qualquer erro te pune drasticamente. Você simplesmente vai se viciar. Eu amo esse jogo. E quando a gente perde. A gente começa de novo. Do primeiro piso. Do zero. É isso galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do jogo. Deixa o seu like. Comenta. Pra assistir até o final. Comenta também. Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui. Valeu. Um grande abraço. E fui.